Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão Da tua mão, olha pra mim Não faz assim, não vai lá não Os letreiros a te colorir Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição E sair da sessão Frouxa de rir Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrines Te vendo passar Na galeria Cada clarão É como um dia Depois de outro dia Abrindo um salão Passas em exposição Passas em ver Todos os dias Tratando a poesia Me torna a existir Já te vejo brincando Tô gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrines As vitrines Te vendo passar Na galeria Cada clarão É como um dia Depois de outro dia Abrindo um salão Passas em exposição Passas em ver Teu vigia Cadando a poesia Que entornais no chão Que entornais no chão Terminal Trabalha Um salão